Esse é o segundo vídeo da série Transamazônica e iremos percorrer pela emocionante BR-230. Nosso destino principal é Manaus, atravessando a rodovia Fantasma, a BR-319. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Juliana, eu e minha família estamos viajando pelo Brasil de carro. Somos lá de Santa Catarina e estamos aqui no Pará, no norte do Brasil. E para quem caiu aí nesse vídeo de paraquedas, a gente já esteve no sudeste, no nordeste e agora estamos no norte fazendo uma aventura. Vamos até a 319. Então, a gente está indo rumo para Porto Velho. E vou deixar aqui para vocês o cardzinho do primeiro vídeo dessa aventura que a gente está fazendo agora pelo norte. Bora acompanhar. No episódio anterior, viajamos de Belém até Novo Repartimento no Pará. A gente continua aqui na Rondovia Transamazônica, só que agora na BR-230. E tem vários trechos assim que são asfalto, aí logo já vem barro, aí mais um pedacinho de asfalto, vem barro de novo e assim está indo. E chegamos na nossa primeira balsa aqui no norte. A gente está fazendo a travessia do rio Xingu. Para a caminhonete é R$24,00 e carro menores R$17,00. A travessia é bem rapidinha. Chegamos bem no horário da balsa estar saindo, foi sorte. Mas o tempo de travessia é bem rápido. E estamos passando por mais uma usina hidroelétrica. Aqui o nome dela é Belo Monte e é bem em cima do rio Xingu, aquele que a gente acabou de atravessar de balsa. É bem pertinho de lá. A gente acabou de atravessar essa ponte aqui e a estrutura da usina fica para lá. Passamos agora pela cidade de Altamira. A gente almoçou por lá. Vou deixar o nome da churrascaria aqui para vocês. A gente comeu num lugar muito bom e um preço justo. A comida estava bem gostosa. E agora a gente está tocando viagem. A gente ia fazer nosso almoço na estrada. Só que, gente, está quase 40 graus. Está muito quente. Então a gente vai deixar isso para fazer na 319. Quando não tiver a opção de onde almoçar. Ou até mesmo aqui na rodovia, se não tiver a opção de onde almoçar, a gente faz. Fora isso, a gente vai procurar sempre um lugarzinho para comer, eu acho. Está muito quente. A gente pegou aí boa parte da 230 asfaltada. Tem partes assim que do nada parece um buracão. E é sempre depois de uma curva ou numa descida de um morro. Mas tem que vir com cuidado, né? Nada de dirigir feito louco na estrada. E agora a gente pegou um trecho que já está uma boa parte da estrada de chão. Aí está aquele poeirão. Tem hora que passa um caminhão e tampa toda a nossa visão. E onde tem trecho de obras aqui, eles molham a estrada. Aí dá uma minimizada na poeira. Mas não é todo trecho que tem isso, né? Boa parte da estrada aqui é só a gente e a poeira. Vocês não têm noção da loucura que é isso aqui, gente. Atravessar a BR-230. O caminhão pipa molhou só um trechinho da estrada. Já vira uma lama. O carro já desliza. Imagina em época de chuva. É muito louco. O ideal é fazer essa travessia, gente. Com comida, tanque cheio e água no carro, tá? O suficiente aí para pelo menos um dia. Porque é bastante distante em cidades que tem estruturas. A gente vai passando por outras que são mais vilas, assim, né? Então, às vezes, as coisas são muito caras. E vai que acontece alguma coisa com o carro, né? Melhor garantir. É bem movimentada a estrada. Passa caminhão o tempo todo. E passa bastante carro também. Não é, assim, uma estrada deserta. Mas é bom garantir e vir bem abastecido. Posto de combustível tem poucos pelo caminho, tá? Às vezes, aí, chega quase a 100 quilômetros de distância um do outro. E também acaba sendo mais caro o combustível. Porque são regiões menores. Às vezes, dá uma diferença de um real para o que pagaria numa cidade grande. Então, até por questão de economia, quando passa numa cidade maior, é bom completar o tanque, tá? E, assim, a gente tem autonomia aqui. Eu tenho um tanque de 88 litros com autonomia de uns 800 quilômetros. Mesmo assim, a gente vai, vem, tá vindo abastecendo e completando. Para garantir. Porque a gente não conhece o lugar, não sabe onde vai parar. E também para evitar qualquer coisa, né? É, galera. Já são 18 horas. Estamos aqui na corrida contra o pôr do sol. Tomara que dê tempo de a gente chegar. A gente está aí a uns 27 km da próxima cidade, que é um pouco maior. Para ver se a gente consegue aí uma hospedagem. E a gente está um pouco tenso porque é muita poeira, né? E à noite tudo é pior. Vamos ver se a gente consegue chegar antes do pôr do sol. Chegamos na cidade de Rurópolis e conseguimos hospedagem. No próximo episódio, continuaremos nossa jornada pela BR-230. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas a aventura continua. Nos vemos na próxima.